Música Em nome da graça, tia, tia Louvade a todo instante, sempre eu ouvi por seu nome Por toda sua justiça, por conta lá da sua família Eefaia, louvade a todo instante, por ter derramado seu sangue Naquela cruz que era minha, ele fez isso pra salvar nossas vidas Não há nada que o mundo possa fazer para se comparar A esse Deus que é guerreiro, poderoso e verdadeiro Eefaia, por seu centro servirei a esse Deus que é o grande rei Ao leão da tribo de Judá, magnífico Jeová Louvade a todo instante, por seu cuidado constante Por nos livrar do perigo, da malícia do nosso inimigo Por suas mãos nos proteger, da Babilônia que quer nos abater Do sistema que quer nos parar, mas nossa força vem de Jeová Jesus Christ, Messias e Emmanuel Aquele que se senta no trono da graça, honra e glória Ou seja dado a ele Jesus Christ sempre vive em Iêman Sempre presente em todo o coração Aquele que se senta no trono da graça, honra e glória Aquele que se senta no trono da graça, honra e glória Jesus Christ sempre vive em Iêman Ahh.... Yeah! Lion! Lion, Lion vive em Iêman でしょう Lion? Lion! Lion vive em Iêman Iêman! Por ter desalmado o seu sangue E vai naquela cruz que era minha Ele fez isso pra salvar nossas vidas Não há nada que o mundo possa fazer Para se comparar a esse Deus que é guerreiro Poderoso e verdadeiro Pois eu sempre servirei A esse Deus que é o grande rei O rei é o da tribo de Judá Magnífico Jeová E a faia louca já todo instante O seu cuidado mostra que Todo o jurado teria Trabalhando o nosso inimigo Posso as mãos nos proteger Na Babilônia que termos abater Do sistema que quer nos parar Mas nossa força vem de Jeová Jesus Christ, Messiah, Lion Lion, 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 Lion É a faia louca, Lion, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.